Emanos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estou aqui direto de Los Angeles, eu vim pra cá fazer algumas gravações exclusivas pra vocês Eu vou descobrir a data de embarco delas, de embargo delas ainda hoje E aí estamos aqui agora, são 3 horas da madrugada e eu vim fazer um unboxing pra vocês Sim, eu recebi uma aqui exclusiva no meu e-mail pra jogar um jogo muito foda antes dele lançar, certo? E pra trazer esse conteúdo, pra também trazer conteúdo de outros jogos de console que eu tô trazendo aqui no canal Pode ser o FIFA, por exemplo, que eu tô jogando no Xbox e tal E eu decidi comprar um segundo console que é pra sala, pra eu ficar lá na sala de casa E também pra atualizar o meu setup de games que é o Xbox One S Ele é branco, ele é na versão Halo, por que ele é na versão Halo? Porque ela é a versão mais barata que tem atualmente Eu não ia comprar um segundo videogame igual, muito mais caro Então eu paguei 290 dólares nessa versão aqui, tá? É uma versão menor, o que vai me ajudar a levá-la pro Brasil Então se você estiver pensando, pô, todos os Estados Unidos querem comprar um segundo videogame Talvez seja, às vezes, uma característica que mude a sua decisão, certo? A Microsoft acertou muita coisa no Xbox Depois de todos os problemas que a gente teve no lançamento, né? Agora eles estão compensando com algumas campanhas muito mais legais de marketing e tudo mais Isso aqui nada mais é do que um grande acerto É um console que muitas pessoas dizem que deveria ser o console que a Xbox, que a Microsoft, devia ter lançado alguns anos atrás Também nem disso ou não, tô tirando aqui as etiquetas da Xbox One S Que é esse projeto muito louco pra rodar as paradas em 4K Menor, mais prático, mais bonito, mais funcional, né? É o meu segundo console, é o meu console da sala E agora o meu console no quarto tem o setup do Forza, né? Que ocupa muito espaço e eu não consigo entrar com a sala pra muita ansiedade E sempre fez parte do meu setup da sala Porque é o console que eu mais gosto de jogar nas minhas horas vagas Tenho uma preferência pelo controle, enfim, algumas coisas desse tipo Então eu decidi comprar esse segundo Bom, a caixa aqui eu tô destruindo com muita dó Porque é uma caixa bem bonita Mas eu tô destruindo mesmo porque foda-se eu não vou levar pro Brasil Como vocês sabem, né? Te nunca vou tocar no caixa É muito triste Enfim, puxou a tampa fora aqui Abrindo aqui, só temos a caixa verdurinha Olha que bonito, né? Ele saiu desse padrão branco Eita, caiu alguma coisa Não faço ideia do que vocês estão vendo agora Agora vocês estão vendo só o console, né? Vamos puxar ele pra fora Talvez Eu tava muito curioso pra segurar um Xbox One S na mão Pelo tamanho dele Todo mundo fala que ele é muito menor E eu queria ver a versão Halo que eu comprei Obviamente vai vir com o Halo aqui Acho que eu já tenho o Halo Eu não lembro se eu tenho a versão física E também vem um Acesso pra Live Gold Manualzinho do Halo O jogo Halo A versão que estão anunciando o Bender mais aqui agora É a versão especial do Maiden Mas ela é tipo... O total dela dava, sei lá, 80 dólares mais caro E como eu falei, é o segundo console Eu tenho uma internet boa lá em casa E a grande diferença que eu vi é que esse aqui tem um HD de 500 GB E a versão Maiden tem o HD de 1 TB É o dobro de memória Talvez valesse a pena Mas a gente sabe que tem algumas maneiras de expandir a memória A memória do Xbox One Talvez não fosse o ideal hoje Gastar mais dinheiro Então eu prefiro usar por não comprar Ele é realmente muito menor do que o outro O tamanho dele inclusive acho que ele é menor do que o próprio Xbox 360 É muito bonito mesmo Muito bonito Até aquele botão que tem um meio merda Eu não gosto desse tipo de botão aqui que você só encosta e liga Eu preferia um botão, sabe? Eu gostaria de apertar essa bagaça Mas aqui tá Uma meditação superior Uma partezinha muito... Nossa, é muito bonito Muito bonito mesmo Atrás tem dois academias Um in e um out Então ele consegue receber sinal e mandar sinal Tem todas as entradinhas necessárias Tá aqui de todos os ângulos Ele é muito bonito De todos os ângulos Sério Ele é um console muito bonito Enfim Esse aqui vai ter que ir pro lixo, né? Então foda-se Eu só queria mostrar pra vocês também O que tá aqui nessa caixinha Quando você compra um console de videogame, amiguinho Ele tem que vir com uma coisa muito importante Que você tem um controle Aqui vem o cabinho de força dele Aqui vem o HDMI Os HDMI da Microsoft são muito bons E vem todo pomposo, lindo, maravilhoso Bonito demais também O controlinho Versão branca Olha que top Nossa Muito, muito, muito bonito esse controle Não é não? Todo brancão Com detalhezinhos pretos Trabalhado, nada demais O material inclusive parece mais simples Que os controles normais Pode ser só uma impressão Por primeira pegada Mas é muito bacana Não é um controle Elite Eu tô acostumado com o Elite agora O Elite é muito top Mas é um controle muito bonito mesmo Combina pra fazer um parzinho Fretinho e branquinho Na sua cara Não é não, Marcos? Bom, eu já falei pra vocês O porquê que eu decidi comprar o Xbox Mas também achei importante falar Que isso vai me ajudar muito Enquanto eu estiver aqui fora do país Hoje é o segundo dia de uma viagem Que tem nove dias Então trazer isso aqui Vai me ajudar a manter algumas séries pra vocês Como por exemplo O FIFA O NBA Eu acho que eu vou gravar direto do notebook E aqui ainda vou gravar alguns vídeos Dessas novas exclusividades que eu recebi aí Então acho que vai ter muito conteúdo bacana Aqui no canal pra vocês Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar São três da manhã Eu acordo às oito Então realmente eu acho que eu mereço O seu joinha Muito obrigado Um beijinho no seu bumbum Até a próxima E lá